Bom, terminamos sim, foi uma promessa, vocês não fazem ideia do que a gente treinou forte, o que eu tenho treinado, então assim, era um comprometimento, um comprometimento nosso, meu e da minha equipe, terminamos o treinamento lá no Dressum, terminamos, acho que é importante você vir para uma batalha pronto até o final, então é uma coisa que a gente colocou na mente e eu fiz com o maior prazer, então é uma pena o Andres Nakajara não poder estar aqui, uma pessoa que me ajudou muito nesse campo também, um grande atleta que trabalha com a gente, que treina com a gente, me ajudou bastante, e agradecer ao Pedrão, o Mark, o Dan, a minha esposa que não está aqui, meus filhos, foi maravilhoso.